Salve aventureiros do YouTube, tudo bem com vocês? E aí rapaziada? Um bom dia, bem descabelado pra vocês de quem acabou de acordar e nem a cara lavou ainda Seguinte, então a gente tá dando uma volta ao mundo A gente tá aqui agora no México, sabe? Uma lagoa aqui que se chama Bacalar, sabe? E a gente dormiu num campinzinho pra tentar subir videozinho e não subiu nem um videozinho de noitinha Tudo um diminutivozinho porque vocês são queridinhos e gostam de coisinhas pequenininhas, sabe? Na verdade vocês tem em Tóquio, acho que vocês não gostam muito e tudo mais A gente ontem tinha dormido, botado o nosso carro, buenos dias O nosso carro ali, porque lá tinha sombra, mas aqui pegou melhor a internet A gente achou que ia amanhecer no sol, mas não, sol nasceu lá, sabe? E por enquanto a gente ainda tá na sombra, agora são 9 horas da manhã, sabe? E ontem quando a gente chegou aqui, se vocês virem no video anterior, tava ventando bastante, sabe? E a lagoa, ela tava bem mexida, sabe? E hoje de manhã eu vi que não tem vento, eu vou lá mais pertinho dela pra ver e pra mostrar pra vocês Aqui é a área de camping deles Ele tá bem mais transparente que ontem, ontem tava bem mexida água, sabe? Queria ir lá no trapiche, mas eu tenho vergonha, tem um moço ali, ó Batendo foto, não quero atrapalhar a foto dele Depois a gente vem aqui, vamos tomar um café primeiro Bem gostoso lá, pra gente ficar fortinho e seguir viagem Ah, mas como assim já segui viagem? Ah, a gente é meio assim, sabe? A gente gosta de cada dia num lugar diferente Tá bem bonito, bem transparente e sem ventos Eu acho que o pombinho deveria dar um voo Passei o cafezinho Aventureiros dentro desse potinho de plástico Mas lembra que a gente sempre fala, que a gente lê o que vocês escrevem Vocês falaram que a gente vai morrer, sabe? Por causa do câncer que isso aqui causa E eu realmente vi que isso ali causa um certo câncer Mas é porque a gente não tá encontrando outra solução, sabe? Assim que eu encontrar um passador de café daquele ali Eu vou comprar Vai morrer, sabe? Da forma que é esse daqui Que diz aqui, ó Livre de BPA Pelo menos a embalagem onde o café tá ficando já é livre de BPA O passador daqui a pouco a gente resolve Vai morrer É ASMR agora? Ah, todo mundo gosta de barulho de um pão torradinho Tá pingando mesmo aqui Ai, meu Deus Oi, tudo bem? ASMR de pão torrado com manteiga Missão completa, Peta? Atividades necessitadas de internet cumpridas Menos envio de vídeos Menos envio de vídeos que não subiu Acho que um, né? Vai subir Ainda tá terminando Tá em 90% lá desde ontem Pra vocês terem uma ideia Mas vamos lá dar um tibum nessa água, né? Antes de seguir, né? Com certeza Vambora Vambora Uh, tamo pronto Então, aventureiros O objetivo de hoje é, na verdade, a gente entrar agora na cidade Que é, como é que é o nome ali? Chetumal Que é a cidade, por coincidência, onde é que o Diário de Motochileiro O Alfredo tá lá com a motinho dele Que ele tá reformando a motinho As duas motinhos A gente vai conhecer um pouquinho mais da história deles daqui a pouquinho E a gente vai aproveitar pra trocar o óleo da maricota também Então a galera também comentou direto pra gente Tipo assim, a cada... Deu mil quilômetros, troca o óleo Entre ali mil e mil e quinhentos Então a gente tá batendo agora Fora mil quilômetros A gente vai chegar ali e vai bater mil quilômetros cravado Vamos trocar o óleo da maricota A gente acabou de refazer o motor E vamos lá Que vocês vão ver algumas histórias Porque a galera comentou assim comigo Pô, eu tô vendo por que tu não trouxe o motor de fora e não sei o que lá naquela época Vamos lá falar com o Alfredo que vocês vão ver também Vamos embora Mas daí como aqui é Vivendo o Mundo afora A gente tá falando com o Alfredo Vamos dar uma zoada nele Beleza então, Alfredo Bora gravar aí, querido Vamos só fazer o seguinte, tá? A gente tá indo então ali no lugar ali pra trocar o óleo Vai chegar aí na frente Dois caminhões São dois caminhãozinhos da Mercedes Aí eu vou pedir pra ti só pra não gravar os caminhãozinhos O pessoal da equipe de gravação e tal Beleza? Vamos ver o Alfredo a responder Digitando Tu também não grava minha equipe de apoio Cara, quando tão ligado nos Paranauê Tão ligado nos Paranauê É isso, meu povo Chegamos aqui então no Lubricentro Já vou fazer o troca inteira, completo Como eu falei pra vocês Nossa, acabei de ligar a câmera Bom, então a gente vai fazer a troca de óleo Vamos conseguir, parece que a troca do filtro da Kombi Que eu não tinha conseguido O filtro de ar, no caso O filtro de óleo novo da Kombi Que ele já tem aqui, normal E vamos fazer o engraxamento da suspensão da Maricota A Maria tá com 1111 exatos quilômetros rodados 1111, então tá bom, né Petinha? Cheque Beleza, rapaziada Troca de óleo ali efetuada com sucesso Eu meio que parei de gravar com vocês Porque o Alfredo chegou ali pra ver a gente, rapaziada Olha ali, tá com uma das duas motos dele A gente já vai ver ali um pouquinho da história dele De repente gravar Só concluindo, a gente trocou óleo O filtro do óleo Fez o engraxamento Tudo deu 186 reais E foi um lugar, eu acho que relativamente um pouquinho mais salgado Mas era um lugar mais estruturado E valeu a pena Digamos assim, bem feito o trabalho E agora vamos ver ali onde é que ele tá Porque vocês vão ver o que é a perrengueira também De aventureiro Que volta e meia a gente cai dentro dessa Tá bem, bem, bem compactozinho, né? Digamos assim, pra aqueles caras que... Se ele viaja assim, né? Se não tem mais maleiro em volta Vou botar aqui na frente Tá aí, rapaziada Chegamos na casa do Alfredo Aqui no México, Alfredo É Já não é a primeira vez que tá dormindo aqui, então? Nessa cidade é a segunda vez que eu passo 30 dias 30 dias, segunda vez? Vamos lá, vamos lá contar a história E mostrar um pouco da motoca do Alfredo Deixa eu perguntar um negócio pra ti, Alfredo Só pra contextualizar a história aqui O Alfredo Eu conheci a história dele quando ele tava saindo Mas nunca acompanhei direito Aí depois eu vi os vídeos dele do Panamá Quando ele passou pelo Panamá Os perrengues da moto que caiu dentro d'água Deu olhei com uma moto dentro d'água Deu olhei Não, não pode ser E aí a gente vai ver um pouco da história dessas motocas dele E aí vocês vão... Cara, é muito compacto Esse é o teu kit? É assim que tu viaja? Sem nada do lado? É tudo aí Não tem barraca do lado Nem nada sem alforja De nada, tem grande Pô, a gente tava olhando aqui A gente achou... Meu, incrível como que a gente tava vindo agora atrás dele, né? A gente falou Caraca, olha que compacto Só o negocinho Aqui a casinha aqui pra colocar as coisinhas dentro dele É o que a gente diz, né, Alfredo? Quanto mais a gente viaja, menos coisa a gente tem Aqui eu até trazia lá nos Estados Unidos A bota, a calça, um galão de gasolina E aí eu peguei uma carona na caçamba da caminhonete E o vento derrubou e até então sem Já ficaria ou deixa pra lá E aqui várias coisinhas dentro Então é só aí E aqui E pronto Com isso que a gente vive, né, Alfredo? E daria pra viver com menos E pra quem não sabe, o Alfredo ele chegou até aqui Porque ele para, por exemplo, aqui Que nem ele falou, 30 dias Daí ele deixa as coisas aqui Pega o Uber, o Uber Eats E começa a fazer na cidade Seria uma forma de alavancar dinheiro Pra continuar a viagem, né? E o roteiro é meio grandinho Então vai uma graninha nisso aí O Alfredão chegou igual a gente, rapaziada Saiu com pouco, tá ligado? Ele tinha metade do valor É isso, Alfredo? Metade do valorzão pra sair Saiu, saiu, saiu Graças a Deus ele falou que conseguiu atingir um ponto de equilíbrio Agora trabalhando com o YouTube Isso que é maneiro pra caramba Isso é muito legal Que a gente tá vendo acontecer Tá massacrando também Vídeo todo dia lá no canal dele Diário de motoxileiro É só acessar lá E aí vocês vão ver um pouquinho da história dele Agora ele já fez todo esse trajeto aqui do Brasilzão Rodou um pouquinho Já subiu, lá 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 Chegou no Alasca Voltou e a gente tá se cruzando aqui no México de novo A gente tá aqui, rapaziada E agora parece que o homem vai até junho aqui e depois vai pra lá É isso Vai pegar o verão na... o verão na Europa Porque agora não dá pra ir pra lá É que ele quer ficar moreno europeu, né? Férias de verão E aí eu falei pra vocês que é o perrengue do aventureiro Volta e meia a gente cai uma dessa Não é só carro, viu? Motociclista também Quem anda a pedra e tem que fazer o tênis de novo, né? É assim, Alfredo Vida de aventura Vamos mostrar tua casa, então Humilde, casa do Alfredo atual Ah, mas o Alfredo tem uma lancha aqui, rapaz Aí ele carrega ali atrás, toda amor Isso aqui é por causa de dar uma enchente muito grande Outro dia deu, a gente alagou aqui assim E não precisou usar a lancha Não, mas tinham que sair pra lá Porque aqui lá eu fiz tanto assim de água Sério? E aqui a gente tá acampando Tá aí, rapaziada E aí poucos dias aqui Caraca, mano E cadê a segunda motinha, homem? A outra tá na... no conserto Porque aquela lá teve que fazer o motor todo Mas como é que é a história das duas motos, Alfredo? Por que o Alfredo é o único viajante que viaja sozinho Mas ele tem duas motos atualmente, é isso, Alfredo? Tem duas motos, por isso tem duas barracas Veio um colega do Brasil E vai voltar comigo com a... a branca Porque a azul, que é a minha moto Que eu já andei 165 mil quilômetros com ela Abri o bico aqui no México Estourou um rolamento do virabrequim Aí teve que fazer a parte de baixo, a parte de cima e tudo aquilo Tentei arrumar quando eu cheguei aqui No ano passado, em março Fiquei 30 dias aqui Entre esperar vir as peças do Brasil Chegou aqui Eu como estrangeiro não podia sacar ela sozinha da dona Tinha que pagar 500 dólares só pra sacar as peças, né? E daí ainda ia ter que pagar imposto Dias de atraso Que esse pacote ia ficar lá na doana Até o despachante tirar E aí decidi por deixar que as peças voltassem pro Brasil Paguei 1.300 dólares na moto nova Com o fio Caraca! E a ideia era seguir pra Europa com ela Com a moto zerinha Mas daí as coisas mudaram E agora tô voltando com as duas pro Brasil Lembra que eu falei no canal pra vocês Quando ele deu o nosso pepino ali Que a gente tava no México também resolvendo o motor A gente falou pra vocês que era complicado pra gente Não é bem tão simples assim trazer peças do Brasil Mas eu tinha uma ideia Até o motor novo Traz o motor novo Como se fosse assim Pô, a gente tá falando uns negócios de 60, 80 quilos Mas é legal porque o Alfredo fez isso Ele não é alguém que tá contando uma história Ou tipo assim, eu tenho uma ideia Ele tentou trazer Deu um pepino, um BO enorme Não deu certo E tá aí, ele devolveu E agora como é que tá fazendo os motor novos? Daí tu mandou pro mexicano Agora as peças vieram para a oficina Não veio para o Alfredo Veio para a oficina Então eles já tem aquelas padrões de importação Que eles dizem aqui E aí é fácil de tirar Mas como, o que que tu tá trazendo? Como é que é? O que que tu tá trazendo agora? Agora toda a parte interna do motor praticamente Então o motorzinho novo de uma motinha dessas Quantos quilos tu acha que pesou ali? Ali o pacote deu 7 quilos 7 quilos O nosso daria uns 30 quilos Mas tudo bem 740 reais de envio pela DHL E custou 700 reais pra sacar as peças só de imposto Aqui Bárbara Então 1.400 mais 2.000 pedrada E aí vai pra cima Tá vendo? É isso A galera me pergunta Por que tu não troca o motor da moto Compra o motor de uma Waze E põe na bici? Porque na Colômbia E na Bolívia Eles conferem o número do motor Sim Com chassi E por nosso azar Está no documento da moto O número do motor Então Não dá pra fazer isso Acredito que se tu fosse comprar o motor De uma Kombi ou de um Fusca Aqui tu podia ter comprado Por menos o que tu pagou pra fazer o teu Mais o número do motor Ou do motor de Subaru Que a galera sempre fala da gente também Bota o motor de Subaru 2.0 Não sei o que Caralho rapaziada Virei motor chileiro Ah moleque Olha que da hora Que da hora meu povo Fazia muito tempo que eu não andava de motoca Cara é muito bom É muito bom Ela é levinha mano Ela é levinha A caixa aqui não está carregada É óbvio né Mas é muito da hora O dia que eu virei um aventureiro de moto Segura essa Alfredo Uhul É isso rapaziada A gente A gente ficou aqui rapaziada Acho que sei lá Uma hora e meia Duas horas aqui já Alfredo Sei lá De papo aqui Conversando um pouco sobre os youtubers E as coisas da vida Rapaziada E é isso aí Estamos aqui já se despedindo do Alfredo Agora ele continua aqui a hospedagem dele Mas está na reta final né Alfredo Agora Máximo quarta quinta-feira Hoje é quinta Então tá bom Mais uma semaninha Sexta É mais uma semana O Alfredo está bem viajante mesmo né Esse cara não sabe mais que dia da semana é Todo dia domingo Todo dia eu estou ali editando Todo dia eu estou andando E assim a gente vai Então batemos um papo legal rapaziada Conhecemos aqui agora também o Samuel Que está entrando na aventura dele Lembra das duas motos Que ele falou que uma quebrou Ele acabou deixando aqui Agora o Samuel Vai pegar uma das motos dele E vai carregar junto do Brasil Então Era o Moto chileiro Agora são moto chileiros Ah moleque São dois agora aí na estrada E aqui a gente que já desçaram Mas o Samuel nos falou Olha que bonitinho aqui Tá vendo ele tem um cachorrinho E ele carrega aqui ó Tá vendo Olha que bonitinho uma galinha né É ele vai comprar uma pessoa Uma galinha Porque ele quer comer ovo E o ovo está caro aqui Então uma galinha Dá uns ovinhos por dia né Uma escodorninha Uma escodorninha Até que vai Imagina o cara viajando Rapaziada Alfredão Foi top Valeu Samuel Boas aventuras agora também Boas estradas pra vocês Vamos ver se os dois estão bons aqui Porque aqui a gente também já fez uma gravação muito legal com ele aqui Acho que já vai dar um videozinho Um abraço Um beijo Um queijo Vivendo mundo afora Vai Eu não decoro bordão de ninguém Eu acompanho vocês desde que tinham 5 mil por aí assim Antes de chegarem no Rio de Janeiro ainda já acompanhar Mas acompanhar um pouquinho Estrada nem sempre tem internet né Agora eu não acompanho mais Agora eu produzo É Produzindo é difícil de acompanhar Boa boa Vamos simbora aventureiros Bora continuar a nossa aventura Nossa olha isso velho Caraca Tchau 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 Tchau